A Lívia tem dois filhos e a certeza de que Genesi é o pai deles. Mas a história tem muitas idas e vindas e aí as dúvidas foram surgindo. Ela chegou a ser noiva de um rapaz antes de conhecer Genesi. Conheci o Cráudio, aí a gente se envolveu durante seis meses. Aí a gente resolveu ficar novo para depois casar. Aí ele pegou, teve uma festa na cidade lá, com a memboração do Universidade de Trindade. Ele pediu que eu não fosse, aí eu peguei, temei e fui. Aí ele descobriu, por amigos meus que eu tinha ido, aí ele resolveu a gente dar um tempo. Aí como eu não tive essa paciência nem sabedoria de esperar esse tempo que ele queria, aí eu nesse meio tempo, nessa semana, a gente brigou na segunda, na sexta-feira eu saí de novo. Que eram uns 15 dias de festa lá na cidade, nessa época. Aí eu peguei e conheci o Genesi no sábado. Aí no domingo eu fui para a casa dele morar com ele. O primeiro filho dela nasceu, o Lucas Gabriel. Nem Genesi nem a Lívia tinham dúvidas da paternidade da criança. Mas o Lucas cresceu e quis essa confirmação. Durante o tempo todinho que eu estive grávida, eu falava para ele, não é seu, não é seu. Na sexta-feira eu tinha ficado com o Cráudio. Aí no sábado eu estava com ele, por isso que gerou essa dúvida dentro de mim. Aí quando o Lucas fez oito anos eu fiz o DNA, mas constatou que não era o pai, o Cráudio não era o pai. Eu não tive dúvida nenhuma, para mim ele quando nasceu já era filho meu, eu já pus como ele era filho meu, porque parece comigo, né. Um ano depois que o Lucas nasceu, Lívia e Genesi se separaram. Ficaram três meses afastados. Depois desse período, resolveram se reconciliar. Um mês depois, a Lívia apareceu grávida novamente. Mas aí Genesi iniciou uma série de questionamentos. Depois desse DNA que nós fizemos do Cráudio, aí nós já temos certeza que ele realmente é o pai. Porque eu não tive contato com outra pessoa, eu não me envolvi com outra pessoa. Mas Genesi diz que a dúvida foi só no começo e que os questionamentos eram só para atestar a Lívia. Eu fiz aquilo, eu experimento por ela, né, para ver se ela, mas aí depois eu vi que eu ia ganhar a causa, né, que era filho meu mesmo. Aí eu fui e assinei, mas eu fiz só um experimento por ela. Para responder todos os questionamentos, o quadro DNA, a Hora da Verdade, vai revelar se Genesi é ou não o pai dos dois filhos da Lívia. Eu quero que através desse DNA ele assume meu filho, que ele nunca assumiu, né, meu filho tem 16 anos e ele não tem esse convívio de pai e filho.